É um esquisito, e essa calça aqui se mancaram véi? Olha aqui pra cê ver, olha aqui Olha pra cê ver Gente, do dono daqui, ou pode ser também véi Pode ser do... uma dor de rua Olha pra cê ver a calça Aqui é negativo, olha como é negativo Caramba mano, tem alguém aqui? Vai cacete Pera aí mano, a porta fechou véi Mano, rata porra véi Vem que filha a porta E aí galera, achei bem vindo a mais uma lenda E hoje pessoal, muita gente pedindo lendas novas no meu canal Hoje estou ouvindo uma lenda nova Até arrepia só de contar só a história que vou contar pra vocês pessoal Aqui era uma antiga empresinha Que morreu um senhor que era dono Porém, é a lenda do malvado Não é malvado, é malvado Porque era um funcionário Chamava ele e disse que ele era um cara ruim Ruim demais Então tava funcionando tudo mal Até certo um dia, a empresa dele tava ficando ruim De negócio Tava quase falindo E praticamente ele não conseguiu pagar os funcionários Esse funcionário já não gostava dele galera Só que sincero, trancou ele dentro de um quarto Onde ele ficava com o escritório dele E trancou ele lá Dias e dias e dias A família atrás dessa pessoa E nada Onde o filho dele foi na casa galera Mano Mano Gente O pai dele É um escritório Essa lenda É muito cabulosa Vamos encontrar essa lenda O Ícaro É um Youtube também de outra cidade Vai estar na descrição do vídeo Ele convidou pra vir nesse local Eu não conheço esse local Eu tô com medo Tô com meu parceiro aqui Que tá comigo aqui gente Salve galera Mano Olha como eu tô arrepiado Mano, tô com medo Caramba Mas sem enrolação né Meta o dedo num like Escreve o final da guerra fortalecida E bora Pra mais uma lenda Galera Ó Pra vocês verem pessoal Ó Ó como que tá aqui Mano Dá até medo Rick Ó gente Tô aqui com o Rick aqui Tô soltando as dois Essa aqui é uma antiga Empresinha Tô desarmado Mano, qualquer coisinha Sai correndo mano Tô sem arma Gente, pode até Pode ter até moradores de rua Mano, isso aqui tá patasco Deixa aí velho É que o lugar é muito longe Eu vim na expressa Mano Pegar um pau alguma coisa galera Ó pra vocês verem gente Mano, o local é muito Sinistro mano Quem pode ir nesse momento Você vai lá? O que foi? Que aquilo? Gente, tem um bagulho louco ali velho Ah Calma aí mano Onde vai agora? 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 Tem alguém aqui? Tem alguém? Caramba Mano Não foi? Não Passou um bagulho na porta ali velho Tá louco Faz isso não cara Passou um bagulho na porta Dez de homem Eu vi Eu vi velho Ah, faz isso não Espera, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos devagar aí Devagar Devagar, peguei um pau Essa lenda velho Essa lenda velho Aqui é um, o dono Ó Só ouvir o barulho de espaço Meu velho Espera aí velho Olha esse aqui é um parceiro meu rica É o rica gente Espera aí velho Vai um, dois, três, daí vai Um, dois, três Tem ninguém Tem ninguém Ah, sete Um, dois, três Tem ninguém Ah, sete Mano, você viu ali velho? Não Mano, você viu mano? A porta abriu sozinho, mano. É sério? A porta abriu sozinha, rapaz. Caramba. Vai na frente. Mas você... Vou, não. Tô com medo, filho. Você é corajoso, filho? Calma aí. Não vai assim, não. A porta abriu sozinha, rapaz. Pera aí. Calma aí, mano. Vai, pera. Ô, equipe, você... Olha o crime que tá na casa, velho. Calma, vai. Entrando, você tá me assustado. Pega um pau no chão, filho. Olha que a mão vazia. Tem alguém aqui? Oi, filho. Ô, nossa, velho. Ô, nojento. Tem barulho escando aqui dentro. Vou entrar sozinha aqui, velho. Vai, mano. Barulho, velho. O quarto, velho. O quarto, mano. O quarto fez um barulho. Não sei. A porta abriu, mano. Vou meter bimbardo, velho. Se tiver alguém ali. Que esperto, velho. Que esperto. Não vai, meu irmão. Pessoal. Não vai, meu irmão. Vem aqui, ó. Vem aqui, tem que abrir. A porta abriu sozinha, pai. Tem uma calça aqui, mano. Mas como é que a porta abriu, mano? Como é que a porta abriu? Ah, filho. Ó, ó. Vai, vem aqui. Onde? Mas tem alguém aqui? Tem alguém aqui, velho. É que você tá me chamando, velho. Tem um oção ali, velho. Tem uma garrafa recente aqui, ó. Tem alguém aqui, mano? Você é mancada. Gente, eu vi com um amigo meu aqui, mano. É o carinha cagão, mano. Você é cagão demais, velho. Tá louco. Essa garrafa aqui, velho. Gente. Mano, você riu, mano. A porta abriu sozinha, cara. Eu sim. A porta abriu sozinha. Tem alguém aqui? Tô com medo, cara. Oi! Mano! Corra! Você viu ali, velho? Eu caí, mano. Tem alguém aqui, mano. Quem tá aí? Você viu? Eu vi, mano. Mano, que susto, velho. Mano, ele deu um sério mesmo. A porta abriu sozinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que? Aqui, você viu? O que? Tá cheia de água, mano, tá cheia, mano. Mano, eu vim pra compartilhar aqui. Passou aqui, não é correu, talvez eu tô do lado de lá, velho. Peraí, pô, corre. É grande a casa, mano. Tem uma televisão aqui, ó. O quê? O tamanho do negócio de TV. Galera, ó, pra vocês verem, pessoal. O lugar é muito sinistro. Pra quem não... Ó, pra vocês verem, galera, ó. Aqui, ó. Era uma empresinha, mini-empresa, tá ligado? Vem, 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 vem de boa, vem comigo. Fica longe não, velho. Fica longe não. Vou dar uma paulada, mano. Ó, vai lá. Tem alguém aqui? Vem comidinho. Olha ali, olha aqui. Coisinha, velho, mete paulada. Só que põe em cima. Não, porque tem alguém aqui sim, velho. Tá limpo aqui, velho. Põe. Mas tá limpo, cara. Tá limpo não, mano. O que você viu ali? Não, não foi não. Você arrumou? Vem comigo, rapaz. Ela tá aqui pra mostrar. Vamos lá, um bagulho aqui, meu. Peraí, peraí. Tem alguém aqui? Tem um bagulho ali, meu. Pô, eu nem tô rato, cara. Peraí, né? Fica perto. Gente. Tem um bagulho ali, velho. Ó, velho, velho. Tem alguém aqui, mano? Tô comidinho ali. Para a frente, Henrique. Vê se tem algum bagulho. O que você viu aqui, mano? Mano, fedor, velho. Peraí, velho. Foi! Foi, meu! Mano, te... Mano, você viu que eu... Você viu lá, mano? Ô, pareceu... Caramba, velho. Gente, tem alguém aqui, gente. Mas você viu? Tava na porta, tava ali na entrada e o barulho... Mesmo de repente, do lado pro outro, velho. Meu coração tá meio tão rápido, cara. Ó, mano, mano, vamos amar, velho, velho. Mas vamos com... Ó. Barulho. Barulho ali, barulho lá dentro. Cê é uma cara, velho. Não, vou vir com mais gente aqui, velho. Não, vai você. Vai, eu vim armado, mano. Vim armado mesmo. Com pau de zéquinho, não faz nada. Rapaz, aqui, se você bater em alguém, acho que você quebra, vai vir bater em nós, velho. Ó. Shhh. Chega lá, você aí. Chega lá. Vem aqui, vem aqui. Vamos lá. Coloca aí, vem aqui. Coloca comigo. Ó, Henrique, vai lá. Meu Deus. Meu amor. Cê é cagão, velho. Devagar, devagar, filho. Não vai ter um sinal, rapaz. Meu amor. Mano, é o Geek sim, velho. Daí ele chama o que eu vi aqui, velho. Vamos, gente. Mano, a minha mãe tem a falada, velho. Sustar essa colinha, rapaz. Vê se que tava indo pra mim. Não, não é. Bagulho é sério, velho. Fica danizada não, meu. Isso, parece que eu não consigo. Mano, eu tenho certeza que esse quarto já tá ligado a alguma coisa. Quando você passa, dá uma bagulha esquisito. Oh. E essa calça aqui, se mancaram, velho? Olha aqui pra você ver. Olha aqui. Olha pra você ver. Gente. Do dono daqui. Ou pode ser também, velho. Pode ser do... Uma dor de rua. Olha pra você ver a calça. Nossa. Olha, olha. Aqui é negativo. Olha pra mim, negativo. Caramba, mano. Tem alguém aqui? Ah, cacete. Vai virar rápido, velho. Pera aí, mano. A cor fechou, velho. Mano, rapaz a porra, velho. Ele quebrou a porra. Ah, caramba. Passou uma coisa aí. Passou uma coisa aqui, mano. Mano, o que é que manda? O que é que manda? Mano, tô com medo, velho. Tô com medo. Pera. Mano, pra perguntar, velho. Ah, caramba. Vamos pular daqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vem logo, vai. Vem, corre, meu. Corre, meu. Galera do céu. Vem aqui, mano. Vem. Vamos lá embora, velho. Gente. Tem alguém aqui, mano. Tem alguém aqui, velho. Tem alguém aqui, sim. Mano, o cara é foda, velho. A casa é carregada, mano. Vamos embora. Gente, vou finalizar o vídeo aqui, pessoal. Mano, você tá doido, velho. Mano, que lugar, louco. Corre, corre. Tem alguém ali, velho. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre.